Oi, olá gente, voltamos a trabalhar de novo. Nossa, hoje a gente não para. Ó, eu vou fazer uma cocada de coco. Claro que é de coco, cocada. É, não, mas pode ser de leite. Com leite moça, leite de vaca e um copo de açúcar que põe lá. Agora o açúcar tem que pôr para ele dourar. Certo. Ó, quando ele ficar douradinho, para a cocada ficar bonita. Porque senão ela vai ficar branca. Ah, para ficar moreninha. É, para ficar moreninha. Pode ser da sua cor? Ah, pode ser. Eu sou moreninha? Claro, você não é preta, você é moreninha. Ou, da cor de canela? Ou seja, é choquita. 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 Ai, ai, febua, choquita. Olha, um copo de leite de vaca. De vaca, de cachinha? De cachinha, né? Mas a vaca está aqui na cachinha. Tá? Só a foto, né? Só a foto Não, acho que a vaca tá Porque o Benjamin, quando ela é meio que aí faz mão Ele faz? Mas Então, acho que a vaca tá lá Deixa ele paradinho aqui Porque quando ele fica paradinho É paradinho, é paradinho Baixa o fogo um pouquinho Agora ele tá começando a ficar amarelinho, né? É, agora ele já tá no fogo Aí ele já vai ficar amarelinho Eu vou pôr o leite condensado Agora vai o leite condensado Você mostrou aqui um copo de leite, você mostrou? Mostrei um copo de leite, foi Ah tá, você já mostrou aqui que é um copo de leite, né? Já, aquela hora Já? Uhum Então deixa eu tirar aqui um pouquinho Porque senão vai Só não é nem pelota, né? Não, senão ele vai ficar amarelinho demais Ah, entendeu Não, pode até queimar, né? É, também E eu vou lavar a caixa de novo Ué, é doido? Não, eu não copo só Mas eu tô lavando a caixa Ai, muito legal Tirando bem com o leite Tem que aproveitar bem porque tá caro É, tá caro o leite? Tudo tá caro Aqui, agora eu posso pôr no coco Eu já vou pôr o coco também Ah, tem que mexer junto? É Eu acho que você derreter aquela pra ver Não, eu não percebo Não Não Ó Já põe o coco Aqui são Dois copos de coco Ah, dois copos É, dois copos americano de coco De coco, aham É Eu vou tá mostrando qual o coco Não é americano, é Esses copos de massa de tomate Ah, entendeu? Os copos grandes É, esse copo aqui São dois copos de coco Ah, entendeu? Entendeu? E uma lata de leite moça Um copo de açúcar Um copo de leite Aham Entendeu? E dois de coco Agora mexe Até dar o ponto Aham Bom, tá Até mais então, hein, Januina Até Já que nós Vamos por comerciais Beijo Tá bom? Mua Ah, ela desmanchou Legal, ó Aqueles Aqui é o coco Esse pedaço O açúcar, ela desmancha Ah? O açúcar, ela desmancha O açúcar Ah, entendeu? É, aquele açúcar pelotado que fica Desmancha quando o coco tá cozinhando Ah, entendeu? Entendeu, Rodomir? Claro Você tá filmando? Claro Tô olhando essa beleza do açúcar Não tá vendo? Eu tô com sono Tô cansada Tá mesmo É Também depois do trampo Um monte de serviço desse Nossa, ainda ali Esse tanto de serviço Ainda tem pra fazer Ó Aí, ó Tá vendo? Quando ela vai dando ponto Vai bem no fundo da panela Tá vendo? Ah, igual a doze abóbola É, mas não tá boa ainda Mostra o que eu tô falando Tem que passar um pouco de Eu vou passar um pouco de manteiga aqui Mas eu tô passando com a mão A minha mão tá limpa, viu? Tá certo É porque pra não grudar É pra não grudar a cocada É pra não grudar a cocada aqui Certo Essa cocada, se quiser mole Pode fazer ela de colher Pra comer de colher Mas como o Valdomir Diz que queria durinha Daí eu tô fazendo Certo Entendeu? O Valdomir tá muito exigente hoje Tá exigindo demais Você tá louco Ai, ai Aqui E a forma tem que tá assim A untada Hum Entendeu? Com manteiga Com manteiga E a cocada Ela pra dar o ponto Ela tem que tá assim, ó Toda soltinha E já tá até querendo pegar no fundo Um pouquinho que eu deixei parada aqui Agora você vai despejar lá Agora eu vou despejar lá Na forma Na forma Mas deixa Deixe mais Aqui, ó Tem que tá mostrando o fundo da panela A cocada é feita de coco mesmo, né? De coco De coco que vem direto da Bahia Ele vem Não sei se ele vem da Bahia Não sei de onde ele vem É que na Bahia tem muito coco Aí eu acho que todos os cocos que vem Vem da Bahia, ó Mas é É? Olha lá Não sei, né? Onde pode vir? De coco Só pode ser da Bahia É a Bahia famosa terra do coco? É Então Deixa eu ver Desliguei Acho que já tá bom, ó Porque ela já tá toda soltinha, ó Aqui, ó Tá bom, ó Quando ela esfriar Ela vai endurecer Se ela não endurecer Vai comer mole mesmo Tá vendo, Maldonis? Ó Olha A morte aqui Porque se ela vai Friar Vai endurecer Se ela não endurecer É bom que também não quebra o dente É mesmo, né? É, é Boa ideia Economiza os dentinhos, né? É que eu não me zoos dentes Ela já tá boa Olha Aqui Ó Acho até que essa dele é pequena É grande Vai cortar pedacinho econômico Pra não colocar Pedaço grande Uhum Não, eu vou espalhar ela aqui Ela tá quente Não vai dar pra gente mostrar agora Mas agora também Eu não vou experimentar agora Porque ela tá quente Hum Não vai queimar o dentinho também, né? Não vai queimar o dentinho da baiana Não vai queimar o dentinho da baiana Até mais então Eu já vou mandar os abraços Ah é? Eu já vou mandar um pouquinho de abraços Eu não vou experimentar agora Porque ela tá quente Mas ela tá uma delícia Façam em casa que vocês vão adorar Então, olha Eu já tô mandando Porque ainda agora Eu mandei um monte de abraços Pra vocês tudo Agora, essa semana É que eu tava aqui Fazendo a crocada E lembrei Que uma senhora me ligou E a filhinha dela A netinha dela Falou comigo Com quatro anos Só que eu esqueci o nome Mas mesmo assim Eu estou mandando um abraço Pra ela Pra vó dela E pra Pra menininha Eu esqueci o nome E pra todo mundo Que eu já mandei abraço hoje Eu já vou mandar de novo Entendeu? Eu já tô mandando Eu já tô mandando Pra todos vocês Um abraço Um final de semana maravilhoso Que Deus abençoe A cada um de vocês Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau